Os mistérios do fundo do mar e as lendas de tesouros perdidos sempre intrigaram a curiosidade do valente capitão Jack. Ancioso para encontrar um grande tesouro, ele planejou uma ousada aventura e partiu a navegar. Atravessou tempestades, desbravou muito os mares e chegou em águas tranquilas. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Todos me chamam de capitão Jack e se você for corajoso, venha comigo e se segura, pois já vai começar uma grande aventura. Pois vou navegar longe da terra, em alto mar. Mas, olhem para o céu e vejam como está tão estrelado. Eu sinto que hoje a sorte está ao meu lado. As estrelas do céu e as estrelas do mar, as do céu eu posso ver, as do mar quero encontrar. Vão seguir as mais brilhantes para achar moedas de ouro e diamantes. No mundo da imaginação, tudo pode. A emoção, é a canção. As estrelas do mar, as do mar. As estrelas do mar são estrelas capíticas do céu, que um dia quiseram voltar, a porão morar. As estrelas do mar são estrelas capíticas do céu, que um dia quiseram voltar, a porão morar. Essa estrela tem cinco braços, cinco dedos, cinco amigos, cinco pernas, cinco braços, mas não tem um coração. Essa estrela tem cinco braços, cinco dedos, cinco amigos, cinco pernas, cinco braços, mas não tem um coração. As estrelas do mar são estrelas galentes do céu No dia que zero mudaram por amor As estrelas do mar são estrelas galentes do céu No dia que zero mudaram por amor As estrelas do mar são estrelas galentes do céu No dia que zero mudaram por amor E assim, continuo a navegar Pois navegar é preciso Vou achar os tesouros mais preciosos Que ficam escondidos no fundo do mar Essa riqueza escondida Que era para o mundo mostrar Mas enquanto eu cantava E ouvi outros cantos comigo Será que foram os meus cantos para o ar? Ou serão as sereias do mar? São pequenas as sereias do mar As sereias do mar Tão bonitas Que me fazem sonhar Que me fazem sonhar Naveguei sete mares do oceano só pra poder encontrar E ouve o seu canto mais bonito Me leva pra conhecer A vida que há Lá no fundo do mar Hoje é dia de festa e alegria E as sereias parecem ter fantasias Metade peixe Metade mulher Um peixe mulher Cadê as palmas de vocês? São pequenas as sereias do mar As sereias do mar Tão bonitas Que me fazem sonhar Que me fazem sonhar São pequenas As sereias do mar As sereias do mar Tão bonitas Que me fazem sonhar Que me fazem sonhar Naveguei sete mares do oceano só pra poder encontrar E ouve o seu canto mais bonito Me leva pra conhecer A vida que há Lá no fundo do mar Hoje é dia de festa e alegria Hoje é dia de festa e alegria E as sereias parecem ter fantasias Metade peixe Metade mulher Um peixe mulher Parapá Então é verdade que sereias existem Sim Por que tanto espanto? Sereias existem E viemos porque ouvimos o seu belo canto Nós somos as pequenas sereias Meu nome é Sereia Florzinha E o meu é Sereia Belinha E quem é você? Um pescador ou um caçador? Nenhum, nenhum outro Eu sou um navegador Todos me chamam de Capitão Capitão O meu barco é anal sem rumo E ele é de papel E com ele eu rodo, rodo, rodo os mares do mundo Feito um carrossel Mas por que roda tantos mares do mundo, Capitão? Estou à procura dos tesouros mais preciosos Que ficam escondidos no fundo do mar Essa riqueza escondida Quero para o mundo mostrar Será que vocês, lindas sereias Poderiam me ajudar? Vocês conhecem esses tesouros do fundo do oceano? Sim Conhecemos todos E nós vamos te mostrar Quem sabe nadar Quem pode me ensinar São os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Quem são doloridos Pequenos e bonitos São os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Filho de peixe é peixinho E um dia vai virar A turma ou bala ou riscadinho Ou até um tubarão Filho de peixe é peixinho E um dia vai virar A turma ou bala ou riscadinho Ou até um tubarão Eu quero ouvir as palmas de vocês Eu quero ouvir as palmas de vocês Quem sabe nadar Quem pode me ensinar São os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Quem são doloridos Pequenos e bonitos São os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Filho de peixe é peixinho E um dia vai virar Peixão A turma ou bala ou riscadinho Ou até um tubarão Filho de peixe é peixinho E um dia vai virar Peixão A turma ou bala ou riscadinho Ou até um tubarão São os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Os peixinhos do mar São os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Os peixinhos do mar São os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Os peixinhos do mar Nossa, como são lindos os peixinhos do mar São tão coloridos e tão divertidos Que até fiquei com vontade de com eles nadar E tem um peixe, já ouvi muito falar Que sempre protege o tesouro O tubarão martelo Vocês o conhecem? Claro! Ele é um super herói dos mares E está sempre pronto a ajudar a quem precisa Ele é muito querido Aposto que vai virar seu amigo Eu quero tanto conhecê-lo Mas não posso perder o meu foco Agora o que eu quero mesmo é um tesouro encontrar Esperem! Parece que tem algo a se aproximar E parece que está vindo bem devagar Deve ser a Tatá A nossa linda tartaruga do mar Você sabia, Capitão? Elas podem viver mais de 100 anos É mesmo? E será que ela demora a chegar? Ah, vamos chamá-la? Tatá! 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 Tartaruga Mostra seu na terra Um buraco na praia Todo cheio de areia Tartaruga 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 Ela nada tão bem Nas correntes do mar Já nadou quase o mundo inteiro Sem histórias pra contar Tartaruga 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 Ela mora no ar Mas nasceu na terra Um buraco na praia Todo cheio de areia Ela mora no mar Mas nasceu na terra Um buraco na praia Todo cheio de areia Canta com a gente Tartaruga 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 Ela nata também nas correntes do mar Já natou quase o mundo inteiro Tem histórias pra contar Viva Tatá! Que prazer te conhecer, Tatá! Uau! Você é realmente demais! Espere em breve te reencontrar! Tchau, Tatá! Que lindo! Sirias! Essa Tatá, ela é uma festa, hein? Ela é animadíssima! Animada quem está vindo aí, Capitão! É um lindo mamífero do mar! E o que ele faz? Qual o nome dele? Ele nada muito rápido! E adora dar cambalhadas no ar, Capitão! Alguém aí sabe quem é o nosso amiguinho? Ele é o querido Confinho! Alguém! Alguém! Música Golfinhos têm velocidade, eles têm muita amizade Golfinhos são bem diferentes, inteligentes de verdade Às vezes gostam de pular, pra dar uma cambalhata no ar Golfinhos gostam de brincar, na água doce ou no mar Golfinhos vão à superfície, porque precisam respirar Às vezes gostam de pular, pra dar uma cambalhata no ar Golfinhos, é, golfinhos, uh Golfinhos, golfinhos Às vezes gostam de pular, pra dar uma cambalhata no ar Golfinhos têm velocidade, eles têm muita amizade Golfinhos são bem diferentes, inteligentes de verdade Às vezes gostam de pular, pra dar uma cambalhata no ar Golfinhos gostam de brincar, na água doce ou no mar Golfinhos vão à superfície, porque precisam respirar Às vezes gostam de pular, pra dar uma cambalhata no ar Golfinhos, é, golfinhos, uh Golfinhos, golfinhos Golfinhos, às vezes gostam de pular, pra dar uma cambalhata no ar Golfinhos, é, golfinhos, uh Golfinhos, golfinhos Às vezes gostam de pular, pra dar uma cambalhata no ar Golfinhos Que lindo que é esse golfinho Que prazer te conhecer, golfinho, como você é bonito Nossa, que lindo Sereias, como são lindos habitantes do fundo do mar, estão além do que eu podia imaginar Mas, não quero perder o meu foco, eu preciso um tesouro encontrar Há tempos que navego pelos mares do mundo Em busca desses valiosos tesouros E quanto mais procuro Sempre estou diante Dessa imensidão azul Do oceano É muito azul É muito azul mesmo, capitão Mas, azul não é só a cor do mar Como assim? Aqui no oceano, nós temos A baleia azul E o siri azul E o siri azul E, e, e 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 Quem vem chegando é agora o siri, é E, e, e E, e, e E, e, e E, e, e Quem vem chegando é agora o siri Que vem chegando é agora o siri, siri azul É, ele é demais Quer ir pra frente, ele anda pra trás Corre, 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 nada, nada Corre pra encontrar com a siri namorada I, i, i I, i, i I, i, i I, i, i Quem vem chegando é agora o siri Que vem chegando é agora o siri Se ele não passa Corre, corre, corre na areia Corre para ver O tubarão baleia I, i, i I, i, i I, i, i I, i, i Quem vem chegando é agora o siri, é I, i, i I, i, i I, i, i I, i, i Quem vem chegando é agora o siri Siri azul é Ele é demais Quer ir pra frente, ele anda pra trás Corre, 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 nada, nada Corre pra encontrar com a siri namorada I, 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 i I, i, i I, i, i I, i, i Quem vem chegando é agora o siri Tem ruptura, carapaça Do buraco da conchinha ele não passa Corre, corre, corre na areia Corre para ver O tubarão baleia I, i, i I, i, i I, i, i I, i, i Quem vem chegando é agora o siri, é I, i, i I, i, i I, i, i I, i, i Quem vem chegando é agora o siri, é Pelos brincos de manjar Esse siri, ele é demais Eu o adorei Pra ir pra frente, ele anda pra trás Peraí, pra ir pra frente ele anda pra trás Ele é tão diferente Realmente Realmente Tem cada animal diferente no fundo do mar, capitão Vamos então aproveitar pra te apresentar mais quatro novos amigos É? Mas vamos ver se você vai conseguir adivinhar Adoro brincadeira de adivinhar Manda aí, eu sou muito bom O que é, o que é A sua roupa é preta E toda espetada Seu movimento é devagar É quase nada Roupa preta, espetada Movimento devagar, quase Eu sei, peraí, eu sei Eu sei, espera, espera que eu sei Isso, ouriço, ouriço O que é, o que é Tem oito patas e duas pinças também chamadas de buãs Para ir pra frente, ele anda de lado Oito patas, duas pinças O siri, o siri já falou, já passou É quem? É, peraí, eu sei, eu sei, ah É isso mesmo, caranguejo, é lógico, é o caranguejo Muito bom Minha vez O que é, o que é Ela é mole que dá dó E nada bem da pressa Ela é um molusco E come tudo o que lhe interessa Peraí, peraí Eu vou pensar um pouco mais aí Mole que dá dó Molusco Come tudo o que lhe interessa Eu preciso da ajuda dos papais aí Peraí É, Lula Lula, Lula, Lula Mais um O que é, o que é Tem oito braços e um cabeção E o seu abraço é um apertão Ah, peraí Ah, eu sei, ah Isso, é o povo Parabéns, capitão Você e as crianças acertaram tudo Vocês são muito inteligentes, hein? Vamos mesmo Vamos então com esses quatro amiguinhos mergulhar? Sim E para eles então nós vamos Dançar e cantar Música 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 Lá veio o moriço com sua roupa precicletada Seu movimento é devagar, é quase nada E o cara queijo também chegou Passou aqui e não parou O seu andar é tão engraçado pra ir pra frente Ele anda de lado Lá vem a Lula, seu corpo é mole e tão estranho Ela pode mudar de cor em qualquer tamanho Lá vem um povo nadando bem São oito braços que ele tem Esse polusco tem um cabeção Seu abraço é uma perdão Lá vem um oriço com sua roupa predestetada Seu movimento é devagar, é quase nada E o caranguejo também chegou Passou aqui e não parou O seu andar é tão engraçado Pra ir pra frente Ele anda de lado Lá vem a Lula, seu corpo é mole e tão estranho Ela pode mudar de cor em qualquer tamanho Lá vem um povo nadando bem São oito braços que ele tem Esse polusco tem um cabeção Seu abraço é uma perdão É uma perdão É uma perdão É uma perdão Lá vem um oriço E o caranguejo Lá vem a Lula Lá vem um povo Lá vem um oriço E o caranguejo Lá vem a Lula Lá vem um povo Lá vem um oriço E o caranguejo Lá vem a Lula Amém o povo E como é que se sai daqui? Como é que os animais dessas profundezas fazem para enxergar? Eu já quase não consigo ver Alguns animais dessa região são capazes de produzir a própria luz É mesmo? A própria luz? Será que vamos encontrá-los? Se prepare capitão, porque eles já estão chegando e são muito diferentes E cada animal tem uma beleza particular Sim capitão, mas agora precisamos voltar E só o tubarão martelo pode nos ajudar Mas como ele pode nos ajudar? O tubarão martelo pode nos guiar até águas mais rasas Mas precisamos achar um jeito dele ouvir o nosso chamado Já sei, eu sei como chamar esse grande herói Há muito tempo atrás para homenageá-lo Porque eu sempre quis conhecê-lo Eu fiz uma música para ele E também é um chamado que tem nessa música Esse chamado é assim É uma pergunta que tem que vir a resposta de todos os cantos do oceano A pergunta é Eu sou o que? Tem que vir de todos os cantos do oceano Eu sou o que? O tubarão Tá fraco ainda, tem que ser mais forte Eu sou o que? O tubarão Eu sou o tubarão O tubarão martelo Minha cabeça é chata em formato de martelo Eu sou o que? O tubarão Eu sou o que? O tubarão Eu sou o tubarão O tubarão martelo Eu tenho Muitos dentes e não vou Ficar banquero Eu tenho muitos dentes e não vou Eu nasco diferente Enxergo só de lado Viajo sete mares Não posso ficar parado Eu sou o que? O tubarão Eu sou o que? O tubarão Eu sou o que? Eu sou o tubarão O tubarão martelo Eu tenho muitos dentes e não vou Ficar banquero Eu sou o tubarão Eu sou o tubarão O tubarão martelo Viajo sete mares Vou pra todos os lugares Mas não é bom se aproximar de mim Afinal de contas Eu sou o tubarão O tubarão martelo Eu sou o tubarão O tubarão martelo Minha cabeça é chata Em formato de martelo Eu sou o que? O tubarão Eu sou o que? O tubarão Eu sou o tubarão O tubarão martelo Eu tenho muitos dentes e não vou Ficar banquero Eu nasco diferente Enxergo só de lado Viajo sete mares Não posso ficar parado Eu sou o que? O tubarão Eu sou o que? O tubarão Eu sou o tubarão O tubarão martelo Eu tenho muitos dentes e não vou Ficar banquero Eu tenho muitos dentes e não vou Ficar banquero Eu tenho muitos dentes e não vou Ficar banquero Quem gostou faz muito barulho Faz barulho Tubarão martelo Finalmente Que bom te conhecer Maravilhoso Tubarão martelo Finalmente Tubarão martelo Muito obrigado Por cuidar tanto do mar Você chegou Nos ajudou E já virou Um novo amigo da gente Viva o tubarão martelo Gente Cadê barulho? Tubarão martelo Eu sempre ouvi dizer Que você faz uma dança Que é sensacional Você podia dançar pra gente? O tubarão martelo Uau Esse tubarão martelo é demais Mais palmas pra tubarão martelo Sereias Como estou feliz Em conhecer tantos habitantes do mar E tem mais capitão Tem mais? Tem um Que é muito, muito engraçado Muito, muito engraçado Não estou acreditando Será que é quem eu estou pensando? Arrô menina Um peixe Um peixe palhaço Ele é tão pequenininho Mas é maior do que o botão É laranja, preto e branco Ele é o peixe palhaço Ele é o peixe palhaço Ele é rápido demais Lá vem águas tropicais Lá vem águas tropicais E juntinho pros corais Ele é o peixe palhaço Ele é o peixe palhaço Ele é tão divertido O seu corpo é colorido Vive no fundo do mar Uma nemona de lá Ele é tão divertido O seu corpo é colorido O seu corpo é colorido Vive no fundo do mar Uma nemona de lá Cadê as palmas de vocês? Vamos juntos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ele é tão pequenininho Mas é maior do que o botão É laranja, preto e branco Ele é o peixe palhaço Ha, 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 ha Ele é o peixe palhaço Ele é rápido demais Lá vem águas tropicais Lá vem águas tropicais Lá vem águas tropicais Lá vem águas tropicais Ele é o peixe palhaço Ha, 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 ha Ele é o peixe palhaço Ele é tão divertido O seu corpo é colorido Vive no fundo do mar Uma nemona de lá Ele é tão divertido Ha, 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 ha O seu corpo é colorido Vive no fundo do mar Uma nemona de lá Viva o peixe palhaço Viva o peixe palhaço Que lindo que é esse peixe palhaço Vocês estão ouvindo isso? Sim Sabe quem faz esse som, Capitão? Uou É o maior mamífero do planeta Que também vive no mar É a baleia É a baleia Ia, ia, ia Que também vai chegar Quem quer conhecê-la? Então vamos chamá-la Ia, 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 ia Ia, ia, ia Ia, ia A água gelada é a baleia, é a baleia, ah, é a baleia, é a baleia, ah, ela se alimenta só de grilo, ela aparece na casa do Brasil, ela mora no fundo do mar, mas vai à superfície para respirar. É a baleia, é a baleia, ah, é a baleia, ah, ela se alimenta só de grilo, 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 ela se aliment Ela é maior do que três elefantes, ela é a da pesada, não sente frio na água gelada. É a baleia, 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 ela se alimenta só de frio, ela aparece na costa do Brasil, ela mora no fundo do mar, mas vai à superfície para respirar. É a baleia, 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 é a baleia. Que coisa mais linda! Que linda que você é, baleia! Gute, 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 nossa, que bonitinha! Linda! Mais palmas pra baleia! Tchau, Yaelão! Tchau! Sereias, eu nem podia imaginar o espetáculo que é o fundo do mar, estou muito feliz! Capitão, os nossos amigos são um verdadeiro show, prepare a emoção! Turma, chega aí e mostra o que é se divertir! Everybody dance now! Everybody dance now! Everybody dance now! Tchau, Yaelão! Tchau, Yaelão! Eu fui um navegador, o meu nome é capitão, naveguei os sete mares, na onda da emoção, ouvi o canto da cereja, nunca ouvi algo tão belo, eu procurava um tesouro e achei o tubarão Marcelo. Sei que ele é diferente e também muito legal, sua cabeça é chato, mas diferente isso é normal, eu também sou diferente, gosto só de navegar, conheci os habitantes que vivem no fundo do mar. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 O siri, peixe, palhaço, a baleia e o gorbinho Tataruga e tubarão são todos animais marinhos Posso encontrar tesouros, conservando a natureza É cuidando do planeta que descubra sua riqueza Vai, tubarão, Marcelo, vai, vai, vai Amém. Finalmente, eu encontrei o tesouro que eu tanto procurava, e não era ouro, nem diamantes, eram esses valiosos habitantes, que vivem escondidos no fundo do mar, mas que habitam mesmo lá, o nosso planeta terra, que precisamos tanto preservar. Hoje, a nossa aventura fica por aqui, mas ela está longe de terminar, quero convidar a cada um de vocês, a descobrir novos tesouros, nessa viagem rica, que é a vida. Os habitantes do fundo do mar, são pequenos e gigantes, A gente precisa cuidar deles lá, os mundos não ficam distantes, mesmo sendo diferentes, o que importa é a vida criar. Somos todos na cruza, somos filhos da beleza. A gente precisa cuidar deles lá, os habitantes do fundo do mar, nunca maltratam a terra. A gente precisa cuidar deles lá, a gente precisa cuidar deles lá, viver num mundo sem guerra. Mesmo sendo diferentes, o que importa é a vida criar. Somos todos na cruza, somos filhos da beleza. Driza опять em citação dos que limpa fundamentally 블�eman que até a cuja organização pocagem中共 liga Q&A Somos filhos da beleza Os habitantes do fundo do ar Nunca maltratam a terra A gente precisa aprender com eles lá Viver num mundo sem guerra Mesmo sendo diferentes O que importa é a vida que há Somos todos natureza Somos filhos da beleza Os habitantes do fundo do ar Os verdadeiros donos de lá Muito obrigado E aí, foi legal? Quem gostou faz muito barulho O tubarão martela os habitantes do fundo do mar